Olá, bem-vindos ao Primeira Chamada. Hoje o nosso assunto é o Vestibular Unicamp 2019. Aqui nos estúdios eu conto com a presença do coordenador executivo da Conveste, professor José Alves de Freitas Neto. Obrigado pela presença, professor. Oi, Juliana. Olá a todos os espectadores. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar mais uma vez sobre tantas mudanças do vestibular. Agora começou para valer, né, professor? Exatamente. Terminou a fase das discussões e agora estamos na fase bem operacional das mudanças para 2019. Essas discussões que o professor José Alves comenta são todas as discussões que antecederam a aprovação de todas as mudanças nas formas de ingressar na Unicamp. Então, esse ano, além do vestibular, do vestibular tradicional, a gente vai ter vestibular indígena, ingresso pelo Enem, ingresso por Olimpíadas de Conhecimento. Nós vamos falar especificamente hoje mais do vestibular, né, mas nós vamos abordar aí também as interseções, né, para que vocês possam esclarecer aí algumas dúvidas a respeito de todos esses processos. A minha primeira pergunta é como é que ficam as vagas, né, as vagas do vestibular, quer dizer, as vagas de todos os cursos da Unicamp, que são 69, que a gente vai oferecer para ingresso no ano que vem, né. Essas vagas estão mantidas, mas elas mudam nessa dinâmica de novas formas de ingresso? Bom, a Unicamp continua a ter 3.340 vagas regulares para o ingresso na graduação. E aí, estas vagas, elas estão divididas com aproximadamente 80% delas gerenciada pelo vestibular da Unicamp e os outros quase 20% pelo edital, que nós chamamos de edital Enem. Além disso, nós teremos 56 vagas extras, né, então no total nós teremos 3.396 vagas em disputa. Chamando a atenção que estas vagas extras, que atendem particularmente o vestibular indígena e o edital de vagas olímpicas, essas vagas não têm preenchimento obrigatório. Coisa que a vaga regular tem preenchimento obrigatório, a não ser efetivamente se não tiver candidato habilitado, candidato inscrito. Mas a universidade continua a ter 3.340 vagas e essas outras 56 vagas extras, que vão funcionar assim, como afluentes que entram dentro do rio principal. Que é o vestibular. Ótimo. Bom, então hoje o que a Unicamp, quer dizer, agora em agosto, o que a Unicamp oferece aí de opção para os candidatos e candidatas são as inscrições do vestibular tradicional e do vestibular indígena. Isso, o vestibular tradicional, inscrições de 1 a 31 de agosto, pagamento da taxa até dia 3 de setembro. Vestibular indígena, as inscrições começam no dia 15 de agosto e vão até o dia 14 de setembro. Sem pagamento de taxa. Ele é um vestibular gratuito, sem taxa de inscrição. Sem taxa. Muito bem. Então aí, para essas inscrições do vestibular tradicional, elas continuam sendo feitas pela internet, normalmente a pessoa pode fazer de casa e depois recolher o boleto. Exato. O candidato, a candidata tem que começar a preencher a sua ficha de inscrição, colocando seus dados. Depois, na sequência, ele vai indicar, por exemplo, se ele é optante pelo PAIS ou não. Ou seja, se ele é estudante de escola pública e fez o ensino fundamental, essa é uma novidade, ele pode ter 20 pontos. E se ele fez o ensino médio integralmente da escola pública, ele terá 40 pontos. Além disso, se ele também for autodeclarado preto e pardo, ele pode, se quiser, optar pelo sistema de cotas. Lembrando que o sistema de cotas, ele não pressupõe o condicionante de pertencer à escola pública. Ok. O sistema de cotas permite para estudantes, a condição, evidentemente, é ser autodeclarado preto e pardo, mas ele pode ter feito o seu percurso escolar, tanto na escola pública, quanto na escola privada. A gente gosta de ressaltar que esse momento da inscrição, né, professor, é um momento essencial para o candidato, porque é no preenchimento do formulário de inscrição que ele deve fazer todas essas indicações, né, senão depois que termina o período de inscrição, não é possível. Então a gente prepara esse programa aqui para vocês que nos acompanham, no intuito, com muito carinho, no intuito de alertar os familiares que vão prestar, os colegas, os conhecidos, de todos esses detalhes, nesse momento, não só da escolha do curso, né, que ele vai prestar, mas esses detalhes, se ele é de escola pública, quer participar desse programa, se ele vai participar das cotas, que são uma novidade esse ano, o professor vai ter a oportunidade aqui de explicar, é tudo nesse momento da inscrição, né. Então a decisão de muita coisa do processo do vestibular começa agora, né, professor? Isso. O candidato tem que entender quais são as características, né, do vestibular, da prova, né. Não há uma alteração do ponto de vista da estrutura de prova, de exigências e de requisitos, tanto nas provas de alguns cursos que têm habilidades específicas, e o vestibular continua a ser feito em duas fases, primeira e segunda fase, isso não muda nada. O que nós estamos mudando apenas é a bonificação do PAAS e a inclusão agora do critério, as cotas étnico-raciais como um critério de escolha de 15% dos candidatos do vestibular da Unicamp. Essa questão das cotas, que é uma grande novidade para esse ano, desse vestibular que nós estamos estreando agora em agosto, né, com as inscrições, elas funcionam como, a partir da autodeclaração do candidato, o que a Unicamp vai olhar, né, é um documento, essa declaração, como é que ele deve proceder e o que ele deve saber? Bom, esse candidato, primeiramente, ao fazer a inscrição, se ele é optante, ele vai, num primeiro momento, ele não vai fazer nenhum dado, mas ele vai, na matrícula, ele vai entregar formalmente esse papel de autodeclaração, na qual ele reconhece, ele sustenta, né, da da veracidade à afirmação de que ele é preto, que ele se identifica como preto ou pardo. Isso, evidentemente, a Unicamp não terá uma comissão de averiguação nesse primeiro instante, porém, o candidato assina que, de acordo com o Código Civil, ele sabe que ele não pode infringir as regras. Então, se nós tivermos, né, a ouvidoria da universidade e outros sistemas da universidade necessitarem de averiguar por algum critério, por algum questionamento que se torne público, guardado direito à controvérsia, à ampla defesa, o candidato poderá, se tiver ocupando uma vaga que não lhe diz respeito, que não faz jus, ele poderá perder essa vaga a qualquer momento. Isso é importante que se diga, por quê? Porque política de ação afirmativa, política pública, ela tem que ser feita para aquele que é o efetivo beneficiário, que tem o perfil do beneficiário. Não teria sentido algum uma instituição educacional, uma instituição de pesquisa, uma instituição universitária selecionar alunos que potencialmente queiram fraudar o sistema. Sem dúvida. E o edital do vestibular, ele fala em fenótipo, né, para esclarecer aí para quem nos acompanha. Então, isso quer dizer que são características físicas. Esta é uma recomendação do Ministério Público, esta é uma recomendação da Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial. Eu sei que o tema é bastante controverso, mas é importante porque muitas pessoas, no passado, quando as cotas foram iniciadas, sobretudo nas universidades federais, o critério da ancestralidade, ele era utilizado. Então, eu tinha o meu tataravô. Então, para diminuir um pouco estas questões e esses problemas, é que a declaração, ela vai atribuir o reconhecimento de características fenotípicas. Como a pessoa se reconhece, né, e se declara, né? Se declara. Ok, muito bem. Acho que essa dúvida, então, está esclarecida. A partir daí, cabe às candidatas e aos candidatos fazerem essa opção no vestibular para participar do sistema de cotas. O que a gente gostaria de entender, que eu imagino que seja dúvida de muitos estudantes aí, é, na hora de fazer a inscrição, se eu optar pelo sistema de cotas, né, e não pela ampla concorrência aí do vestibular, é uma estratégia boa? Eu vou ter mais chance nas cotas? Eu vou ter mais chance na ampla concorrência? Bom, o sistema da Unicamp é um sistema único de inscrição. Então, o candidato, tanto optante por PAAS, quanto optante por cotas, eles serão todos classificados numa lista única e geral. A adoção das cotas é, eu tenho um piso mínimo de 15%, eu vou selecionar os 15% primeiros no vestibular e os outros 10% estão no Enem. No Enem. Tá, não vamos misturar. Mas o índice para as pessoas entenderem é 15% do total das vagas da Unicamp, das vagas regulares. No mínimo, né? No mínimo. Então, eu vou chamar esses 15%. Havendo notas acima da nota mínima, eu poderei continuar chamando outros. Aqueles candidatos que não foram selecionados como cotistas, independentemente das notas, todos os demais serão classificados em lista na ampla concorrência e eles poderão vir a ser convocados. Ou seja, esse número de 15, ele no vestibular efetivamente vai ser mais alto. Ele tem um limite teto? Nós não temos um teto, mas nós temos uma expectativa e que todas as projeções indicaram isso de que nós venhamos a ter índices muito próximos àquilo que é a realidade da população do Estado de São Paulo. Então, o Conselho Universitário definiu desta maneira que a meta é de termos 37,2% de estudantes autodeclarados, pretos e pardos dentro da Unicamp. Dentro da Unicamp. Então, pelas simulações, alguns cursos facilmente chegarão a esse número ou até mesmo ultrapassarão, porque tem uma coisa que às vezes as pessoas de fora, às vezes a própria comunidade interna não entende, é que eu preciso de ter demanda para poder atender o pressuposto do número da meta que se quer atingir. Porque senão a gente não consegue chegar nesse número. Exatamente. Eu resgato aqui a questão do Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social que a Unicamp tem há anos, há mais de uma década, para estudantes de escola pública, que não previa reserva de vagas, mas previa bonificação. E mesmo com esse programa para estudantes de escola pública, a Unicamp não conseguiu ultrapassar um percentual de participados no âmbito da graduação, né, professor? Exato. Então, por isso que as demandas internas da Unicamp, a mobilização pelas cotas, foi para poder... Mostrando que o PAAS teve o seu papel, cumpriu uma determinada função, mas ele teria estagnado. E aí o mecanismo de ficar criando uma nota, uma bonificação excessiva, poderia criar distorções. Então, pareceu, ou pelo menos foi o consenso, a maneira como a universidade enfrentou a questão de propor as cotas étnico-raciais com percentual de 25%, 15% no vestibular e 10% buscando esses alunos no Enem. Ok, muito bem. A gente vai encerrando esse primeiro bloco da conversa, mas nós vamos voltar até para falar do Programa de Ação Afirmativa que mudou um pouquinho esse ano, né, esse para alunos de escola pública. É só um minuto. Olá, você acompanha no Primeira Chamada todas as novidades do Vestibular Unicamp 2019. Eu conto com a presença do coordenador executivo da Conveste, professor José Alves, de Freitas Neto. E a gente falava aqui no bloco anterior dos mecanismos de inclusão, né, no vestibular e tem uma novidade para esse ano, se você é aluno ou aluna de escola pública, mudou um pouquinho aí a pontuação que você recebe, né. Primeiro, vale nas duas fases e quantos pontos a mais, professor? Pois bem, a bonificação do PAAS, ela vai ser aplicada, ela diminuiu no total, né, uma nota padronizada, mas ela aumentou do ponto de vista da possibilidade de inserção social. O que eu quero dizer? O estudante de ensino fundamental, que antes não recebia bonificação nenhuma, passará a ter 20 pontos. E o estudante que fez todo o ensino médio em escola pública, 40 pontos. E esses pontos podem ser usados separadamente ou somados, 20, 40 ou 60 pontos, tanto na primeira fase quanto para a segunda fase. É importante esclarecer que isso é uma nota padronizada, né, não é que vá pensar que a primeira fase tem 90 questões e eu já entrei com 60. Não. É óbvio que não, porque isso é uma métrica bem mais complicada que os meus amigos estatísticos explicam bem, porque onde você tem um sistema com milhares de pessoas concorrendo, você tem que ter uma gradação e essa gradação varia de nota de curso para curso, mas só para as pessoas, quem está nos ouvindo e às vezes não entende, fala que a gente está dando 60 pontos, né, e numa prova que tem 90 questões, cada ponto... Não é exatamente isso. O impacto, ele é muito menor, se a gente fosse colocar numa nota de 0 a 10, o impacto seria bem menor do que isso. Mas é um impacto importante e necessário para promover a inclusão. Então, passa para a segunda fase, alunos passam a ter bonificação, tanto na primeira quanto na segunda fase. A novidade é o estudante da escola fundamental 2. Fundamental, quem fez o ensino fundamental 2 também. Muito bem. Já que estamos falando de fases, né, é verdade que esse ano a gente está prevendo aí para o vestibular uma passagem de mais estudantes para a segunda fase. Como é que fica com essas alterações? Bom, até o vestibular anterior, nós tínhamos uma gradação que é cursos passam a ter 6 candidatos por vaga, 8 candidatos, nos cursos que tem até 100 candidatos, passam 6 pessoas disputando uma vaga na segunda fase. Cursos acima de 100 passam 8 candidatos. E cursos acima de 200 passam 10 candidatos por vaga. Então, no caso de medicina, passavam 1.100 pessoas no mínimo. O que que muda? Que tinha uma trava antes que dizia que em cursos cujos candidatos não tivessem 500 pontos, passariam no máximo, passariam no mínimo 4 candidatos por vaga. Então, na prática, nós estávamos muito presos, desculpa, 3 candidatos por vaga. Nós, na prática, tínhamos a maior parte dos cursos passando 3, 3,5 ou até 4 candidatos por vaga. Este ano, inclusive, para poder entender as dinâmicas e para poder saber como é que vai funcionar, nós estamos tirando a trava dos 500 pontos e estamos passando 6, 8 ou 10 candidatos por vaga. Claro que pode ultrapassar esse número porque todos aqueles que tiverem a mesma pontuação estão empatados. Tem critério de desempate, né? Na primeira fase, todos aqueles que têm a mesma pontuação, então, por exemplo, prestei medicina, nota do, ao chegar lá 10 candidatos por vaga, deu nota 75, 80, todos aqueles que têm 80, então pode ser que os cursos, na primeira fase, tenham mais de 10 ou mais de 6 candidatos por vaga. Porque daí é o número exato que me leva, é o número de pontos que eu tenho acertado na primeira fase, é que vai fazer com que eu tenha esse percentual. Então, nós estamos com a expectativa de termos entre 1.500 a 2.000 candidatos a mais na segunda fase do que nos anos anteriores. Que é na faixa de 15.000. Isso. Então, a nossa expectativa é chegarmos talvez até 17.000 candidatos na segunda fase. Tá. Lembrando, né, que a primeira fase é aquela peneira que a gente chama com 90 questões, mas com, ao longo dos últimos anos aí, 70, 70 e tantos, 80 mil candidatos. E aí, para a segunda fase, passariam essa expectativa esses 15, 16 ou 17 mil. É, e a nossa perspectiva é que seja um pouco mais inclusivo, né, porque, afinal de contas, às vezes, eu fiquei por um ponto, né, e às vezes esse um ponto não é tão definidor. Sem dúvida. É do ponto que eu posso, talvez, recuperar e ter esse sprint final na segunda fase. Então, nós vamos permitir que mais candidatos passem, lembrando que nós vamos manter a mesma proporção de candidatos autodeclarados, pretos e pardos e não, e daqueles que são de ampla concorrência. Na segunda, na passagem. Na passagem. Então, vou dar um exemplo bem concreto. Curso de história tem 40 vagas. 15% é o mínimo de cotas, portanto, são seis vagas, né. Então, seis vezes seis, nós vamos passar, no mínimo, 36 candidatos autodeclarados para a segunda fase para disputar essas seis vagas. No caso, o curso tem 40, 240. Então, desses 240, eu vou subtrair esses 36. Pode passar mais estudantes autodeclarados? Com certeza que pode. Mas é só para entender que os critérios aplicados aos cotistas são os mesmos critérios aplicados aos não cotistas na passagem da primeira para a segunda fase. Ok, vale o mesmo vestibular, as mesmas regras para todos os estudantes. Eles precisam fazer todas as provas. Isso não muda, né, professor? Exato. Em relação às opções do vestibular, esse é o momento também de inscrição. É o momento de falar que curso que eu quero, o que eu posso escolher em primeira opção, em segunda opção. Tem gente que usa a estratégia, ah, é para passar para a segunda fase, então. Vou escolher um curso menos concorrido. Aí passa nesse curso, mas na verdade o que ele queria era de segunda opção. Qual é a dica, professor? Bom, a dica é se inscrever para a primeira opção, porque é no cálculo da primeira opção que você será levado para a segunda fase. Então, os alunos que hipoteticamente, ah, tá, eu estou escolhendo um curso de primeira opção que tem menor relação ao candidato vaga, olhando anos anteriores, mas eu quero a segunda. Não, se você passou pela primeira, você tem aquela nota para entrar na primeira, a Unicamp vai assumir o compromisso que ela ofereceu a você. Você escolhe o que você quer primeiro. A segunda opção, pense nisso, ela não chama segunda opção por acaso. Ela chama segunda opção por quê? É a opção que, por acaso, se você tiver uma nota, mas não conseguiu atingir o seu primeiro curso, você terá a universidade, havendo vaga, oferecerá a você a oportunidade de optar por um segundo curso. Às vezes, as escolhas das pessoas podem vir mesmo de uma natureza de afinidade. Eu não estou muito seguro. Então, entre engenharia elétrica e engenharia mecânica, pode, na cabeça de um estudante, é natural que eles estejam, que eles estejam, agora que não dá é simplesmente você querer fazer a opção do curso apenas na lógica de ver a relação candidato vaga. É muito importante que você está fazendo uma escolha séria, que você está fazendo uma escolha consciente e de que essa escolha pode ser definidora da sua trajetória como pessoa, da sua trajetória como cidadão e na sua trajetória como estudante e como profissional. Então, leve bastante a sério. É natural ter dúvidas. Eu também tinha, todos nós temos, mas opte, aconselhe-se com seus professores, com seus pais, com seus amigos e busque fazer aquele curso que você tem identidade, tem identificação e quer efetivamente cursar aqui na Unicamp, uma das melhores universidades da América Latina. Muito bem. Lembrando, então, as inscrições vão até 31 de agosto. Para o vestibular tem uma taxa de R$ 170, essa taxa aí é um boleto gerado que pode ser pago e é o que confirma a inscrição. Isso confirma a inscrição. Vai haver isenção? Já foi, né, professor? Os candidatos precisam se inscrever? Os candidatos que pediram a isenção no mês de maio teve a divulgação dos seus resultados no último dia 23 de julho. Então, são mais de 7 mil candidatos que têm direito à isenção porque atende a um dos três critérios que estava na página. Então, esses candidatos não têm inscrição automática. Eles receberam um link e ao entrar na página, na Conveste.unicamp.br, você tem dois campos para começar a preencher com isenção e sem isenção, porque você tem um código, aquele que está com isenção, clica ali e começa a preencher. As outras etapas são as mesmas. Você vai apenas inserir um código que cruza com os dados que nós temos. Não vai gerar um boleto para ele pagar. Não vai gerar um boleto para ele pagar e aí a inscrição dele já está confirmada. Muito bem. No exemplo, o professor falava dos cursos de engenharia, engenharia elétrica, engenharia na dúvida aí da primeira e da segunda opção. Uma grande novidade para esse ano é que a Unicamp está lançando aí um curso novo que é da área de engenharia, engenharia de transportes. É, é um curso com 55 vagas no período noturno na cidade de Limeira, na Faculdade de Tecnologia. É um curso de engenharia de transportes onde várias temáticas bastante coincidentes. no momento que o Brasil teve um certo colapso recente, pensar estratégias, desenvolvimento, lógicas de integração, de construção de infraestrutura, logísticas e várias questões e saberes de um campo relativamente novo. São poucas as universidades, são poucos os cursos existentes de engenharia de transportes, mas são cursos reconhecidos, são carreiras reconhecidas pelo Conselho Federal de Engenharia e tanto também para a CAPES como área de pesquisa e investigação. Então, são cursos novos, que afinal de contas é mais um curso para tentar entender os desafios do país e formar profissionais à altura desses desafios. Muito bacana esse curso. Falando ainda das novidades, temos novas cidades aí, né, esse momento de inscrição também o candidato indica ali para a Conveste onde ele quer fazer as provas. Como é que a gente ampliou esse número? Como é que é essa dinâmica? Então, desde o ano passado nós tomamos a decisão, né, a Câmara Deliberativa da Conveste apoiou e incentivou muito de que a Unicamp deveria voltar a buscar estudantes em outras partes do país. Então, este ano nós teremos provas em Salvador e Curitiba, capitais que nós fazíamos a prova em anos anteriores. Com isso, nós teremos agora duas capitais no Nordeste, né, Salvador e Fortaleza, duas capitais no Sudeste, São Paulo e Belo Horizonte, uma capital no Centro-Oeste, que é Brasília, e uma capital na região Sul, que é Curitiba. E além das outras cidades dentro do Estado de São Paulo. Tá. Algumas que o candidato deve ficar atento porque elas têm a primeira fase e a segunda fase não tem porque é numa cidade próxima, né? Isso. Então, por exemplo, se eu sou de Franca, vou fazer a prova em Ribeirão Preto, né? Se eu sou aqui de Valinhos, eu vou fazer a prova aqui em Campinas. Mas é importante, sobretudo, para as pessoas que estão em outros estados, que nos acompanham, tenham a certeza que haverá a primeira e segunda fase na sua capital. Isso é importante. Porque, às vezes, a pessoa, ah, tá, eu me inscrevo, mas eu não sei se depois eu passar para a segunda fase, vão me mandar para Campinas. Não, né? Você vai fazer a prova pelas questões, inclusive, de distância. Isso acontece também dentro do Estado como um todo. Nós mantemos cidades que nós consideramos cidades maiores, cidades polos, onde a segunda fase é realizada para que o candidato não tenha o desgaste de longas viagens e, consequentemente, os custos que uma família tem que ter para mandar o candidato para fazer a segunda fase. Agora, professor, em relação ao Enem, tem muita gente com dúvida. Como a Unicamp terá um edital para ingresso via Enem, terá mais de 600 vagas que serão preenchidas via a nota que o estudante tirou no Enem, como é que fica? A Unicamp sempre usava o Enem para ajudar na nota da primeira fase. Isso deixa de existir? Isso deixa de existir, por dois motivos. Um, porque nós fizemos as simulações e a nota do Enem não levava... Você fazer a classificação dos candidatos com nota do Enem ou sem a nota do Enem, era praticamente o mesmo resultado. E o segundo, pelo fato de que nós queremos dar agilidade e valorizar o processo seletivo via Enem... Então, nós estamos fazendo com um edital específico do Enem para estudantes pretos e pardos, tanto faz o sistema público quanto o sistema privado, ou para estudantes que sejam, independentemente da questão étnica e racial, que sejam oriundos da escola pública. Então, como o Conselho Universitário votou e deliberou por duas metas bastante ambiciosas de inclusão de grupos étnico-raciais e de estudantes de escola pública, só talvez com o número de inscritos no vestibular nós não iríamos conseguir cumprir estas metas. Então, abrir para o Enem e buscar esses alunos é uma base muito maior de inscritos. Então, o vestibular, se a gente está falando em torno de 75, 80 mil candidatos inscritos nas últimas edições, o Enem nós falamos na ordem de alguns bilhões. Sem dúvida. Então, efetivamente, nós teríamos aí uma... E os candidatos de cidades muito menores e muito mais distantes, porque a Universidade, a Unicamp, a Conveste faz prova em várias partes, das Universidades Públicas Paulistas é a que vai mais distante procurar alunos. Mas, mesmo assim, o país é muito grande. São mais de 5.500 municípios. Então, permitir que o estudante com nota do Enem, seja ele de escola pública ou sendo ele escola pública e privada, desde que seja autodeclarado preto e pardo, tenha uma oportunidade de estudar numa das principais universidades. Então, fica atento, né? Porque esse edital, para entrar pelas vagas via Enem, não foi lançado ainda, mas já há informações na página da Conveste. Fica atento, porque ele vai ser lançado, você pode se informar, as inscrições vão ser mais adiante, né? E também uma coisa não exclui a outra, né, professor? Presta o vestibular, pode prestar via Enem, o que você for chamado primeiro, a Conveste chama, né? Convoca, né? Exatamente. Se você... Inclusive, se você prestar cursos diferentes, e passou nos dois na primeira chamada, ao ser matriculado num, já automaticamente você... Exclui o outro. ...abre a vaga para chamar outra pessoa no outro sistema, tá certo? Muito bem. Então, essa é uma... Nós voltaremos depois para falar do Enem. Hoje eu quero enfatizar e dizer que 80% das vagas estão no vestibular e nós queremos continuar buscando, fazer uma prova inteligente, uma prova que possa dialogar com as experiências dos alunos e que permitam selecionar os melhores estudantes para estar aqui na Unicamp. Ótimo, professora. A Conveste está lançando aí um aplicativo para celulares e dispositivos móveis com alertas das principais datas para você não perder nada, né? Tem lá o manual do ingresso para você ler, se informar sobre todos, todas essas formas de ingresso, sobretudo o vestibular, né? Que agrupa aí 80% das vagas. Então, não dá para perder essas informações. Também tem os canais de comunicação aí com a Conveste, né? Professor, quer deixar um último recadinho aí para quem vai começar essa maratona do vestibular Unicamp? Bom, tomar a decisão de se inscrever no vestibular já é uma grande decisão. Agora, tomar essa decisão pressupõe estudar, dedicar e ter a expectativa, ter a esperança. Você se preparou, estudou ao longo da sua trajetória. A prova não é um bicho de sete cabeças. É evidente que ela é seletiva porque o número de vagas, né? Infelizmente, as universidades públicas como um todo não têm expansão há um bom tempo. Porém, você deve confiar na sua formação, confiar na sua experiência e dedicar-se, dedicar-se a estudar para poder estar aqui conosco a partir do ano que vem. Ótimo! A gente vai voltar depois para falar das provas e de todos os outros processos para ingressar na Unicamp em 2019. Por enquanto, fique atento, então, e não perca as inscrições que vão até o dia 31 de agosto. Obrigada, professor, pelos esclarecimentos e até a próxima edição! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho